Ai, meu Deus! Socorro! Acabou o freio! Ai! 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 Ai, meu Deus! Me ajuda! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu aqui, rapaz? Ai! Você caiu dentro desse monte de esti! Ai, ai, ai! Ai, eu tomei! Ai, me ajuda, moça! Eu me arrombei todo! Ai! Bora! Ai! Quem vai andar em bicicleta, né? Verificar os freios! Ai! Estou me machucando mais! Ai! Ajuda! Ai! Eu tenho força batida! Ai, muito obrigado! Eu tenho força minha esprepa também! E vocês aí, cuidado! Sempre quando saem de casa de bicicleta, sempre verifiquem os freios, porque pode ser perigoso!